Eu fui lá e estive constatando que tem alguns aparelhos que estão com parafusos quebrados, já estão com movimentos. Pude constatar também que tem aparelhos que precisam de engraxamentos e também algumas luvas foram tiradas. Tem também borrachas que evitam o impacto do movimento de alguns aparelhos. E precisa de fazer esse tipo de manutenção, porque nós corremos um sério risco de perder a única academia pública que nós temos no município. Por sinal, é muito frequentada. Sabemos que tem um projeto do CRAS com as pessoas idosas que vão lá, fazem os exercícios. E é muito bom, porque sabemos que exercício físico evita o desgaste na própria saúde do município. Então, até seria interessante que mais setores tivessem também academias públicas. Mas, que seja, vamos pelo menos cuidar da que temos, fazendo aí essa manutenção e essa revisão para dar cada vez mais qualidade de vida para os moradores de Santa Rita. E até lembrando que eu já fiz algumas indicações e gostaria de mencionar sobre a questão de parquinho infantil público para as crianças brincarem. Seria interessante até que fizesse, já fiz alguns pedidos para a prefeita, que fizesse ao lado da academia, nas proximidades, enquanto as mães fazem exercício físico, os pais, as crianças podem estar brincando e estar ali nas proximidades, na visão dos seus pais. Então, assim, estou fazendo esse pedido e aguardo que isso, de fato, seja concretizado para que nós não possamos perder aí a única academia pública que nós temos, que, de fato, é uma academia com qualidade. Durante a sessão, você também fez uma indicação verbal. Fala um pouquinho dessa indicação que foi feita. Então, eu fiz aí uma indicação falando sobre a questão ali da rua Zeca Ferreira, que ela atravessa ali em paralelo com o pátio do posto e também nas proximidades ali no fundo da rodoviária e em alguns pontos que as carretas bloqueiam de uma forma que as pessoas não conseguem ter acessibilidade. Já recebi depoimentos também de alguns moradores que ali nas proximidades moram, que já encontrou dificuldade da ambulância socorrer a própria mãe dele, porque não tinha como passar. As carretas vetaram tudo o espaço ali. E, esses tempos atrás, até já entrei com uma indicação aqui na casa, não fui bem sucedido, mas agora sim, fui aí bem sucedido sobre essa questão. E espero também que entre na prática isso, que a nossa prefeita coloque a placa de identificação para que os motoristas de carreta não estacionem as carretas nas proximidades que possam estar atrapalhando os vizinhos ali. Tá, pessoal? Então, a ideia é essa, para que nós possamos organizar. Sabemos que as carretas carregadas que estacionam, tanto ela atrapalha os vizinhos, quanto também danifica o nosso asfalto, que não é um asfalto feito para esse tipo de peso. Isso acaba danificando. E sabemos também que na nossa Constituição de 88, ela deixa bem clara e bem explícita o direito de ir e vir das pessoas, o direito de ir e vir da comunidade. E isso daí, à noite, é vetado. E nós podemos, sim, através da Câmara e o Poder Executivo, dar essa liberdade de fazer cumprir o direito da comunidade santa-ritense. Hoje, também eu mencionei na casa sobre essa questão das galhadas, dos entulhos. Eu fiz uma indicação essa semana e fiz o pedido para o nosso secretário, porque algumas pessoas jogaram. E até a minha preocupação, até principal, é para que o Poder Executivo trabalhe com a conscientização da comunidade, fazendo aí planfletos que eles possam, de fato, estar vendo que nós precisamos de ter uma cidade limpa, uma cidade organizada. Tem que conscientizar a comunidade. Eu sou mais a favor de estar orientando do que punindo. Mas, com certeza, depois que fizer aí uma intensificação na orientação para a comunidade, aí sim, se as pessoas não aderirem a esse propósito, aí, infelizmente, vai ter que ser punido, sim. Mas o pedido é esse, para que trabalhe na conscientização, porque sabemos que a TV tem uma enorme audiência, sabemos que outros meios de comunicação também, mas poderia usar um veículo andando na porta das casas, comunicando ao cidadão. Porque eu já me deparei, eu acredito que outros vereadores também, com várias pessoas questionando, que não sabe quanto custa, não sabe como funciona, não sabe como que é. E, assim, eu acho fácil, sim, ficar jogando nas costas do cidadão sem antes comunicá-lo e explicar para ele, porque o meu propósito como vereador é defender o interesse comum da comunidade santarritense. Eu fui eleito e constituído para trabalhar em prol do cidadão. Eu trabalho, sim, com o propósito de ajudar o poder executivo, quando o poder executivo, de fato, está dentro do domínio de direito dele. Mas, hoje, o meu propósito é defender o direito comum da comunidade do cidadão santarritense.